O pessoal tá ansioso pela virada Não dá nada Meninona Você tá gostando dos fogos de artifício Minha filha Minha filha tá apavorada aqui Né minha filha Coitada bichinha Solte mais Solte mais Falta pouco tempo pra virada O povo tá animado Onde eu tô Olha desse lado Espera aí Vou lá registrar Vem meninona Falta pouco tempo pra virada de ano Tô lá mas Esse ano tá cheio Comemoração Meninona vem cá Vem cá perto de mim Minha filha correu Minha filha correu Coitada Minha filha correu Minha filha correu Oi